Muito bem pessoal, estou de volta com mais ofertas para vocês, ótima tarde, lembre-se da promoção da JK Torres, aluguel de veículos a partir de R$ 35,00 mais R$ 49,00 o quilômetro rodado. Gente, vamos começar a programação assim ó, aqui em Tioflatone e falando logo com o Miguel, como é que vai Miguel, tudo bem? Joia, bom demais. Na Total Chevrolet tem ofertas para a gente na linha zero quilômetro, é isso? Exatamente. Primeiro carro é Celta, é isso? Celta, vamos falar de Celta, Celta duas portas a partir de R$ 23,990, lembrando que é o modelo 2012. R$ 2.012 por R$ 23,990. A partir de R$ 23,990 você sai rodando de Celta zero quilômetro, o modelo 2012. Duas portas? Duas portas, né? Duas portas. Duas portas. A segunda oferta que nós temos é o Agile. Vamos falar do Agile, né? Agile LT a partir de R$ 39,990, também o modelo 2012, lembrando que esse carro já é um campeão de vendas do segmento. E a terceira oferta? Terceira oferta, vamos falar então de Classic, né? O nosso campeão de vendas, o modelo 2012. Esse carro está com preço fantástico, né? Um preço praticado há três anos atrás, nós estamos praticando ainda, presente de Natal para os nossos clientes. A partir de R$ 25,990, você sai rodando de Classic zero quilômetro, o modelo 2012. Para obter informações com o Miguel, liga aqui para a Total Chevrolet, o código de área é 33... Fala no 3522-3690, fala com a Ney, ela vai estar distribuindo essas ligações para aquele atendente disponível, né? Ou pelo celular. Também comigo no celular, no 3388-2526-43. Obrigado você, Miguel, pelas suas informações. Ótima tarde e bons negócios. Um abraço, meu amigo, até mais. Bom, pessoal, de volta com mais ofertas, agora na Ford Brasalto com o Wesley. Boa tarde, Wesley. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Beleza. Vamos começar as ofertas hoje com... Primeiro, o carro é um Polo, é isso? É um Polo 2010, 2010, esse carro está com 18 mil quilômetros rodado e ele é completo, mais som, R$ 37.900. Próximo, agora é Focus. Focus 2010, 2010, esse carro é completo, mais banco de couro, GLX. Esse carro eu peço nele R$ 51.900. Como? R$ 2009, 2009, esse carro é completo, menos direção hidráulica, R$ 22.900. O próximo carro é um Fiesta 1.6 2010, 2010, esse carro é completo, R$ 1.6. Esse carro custa R$ 32.900. É um Focus 2007, 2007 preto. Esse carro é muito novo, muito novo mesmo, único dono. Esse carro a gente pede nele R$ 27.000. R$ 27.000. Agora, para encerrar as ofertas, com chave de ouro, vai lá. Próximo, cara. É um X-Port 2004, 2004. Esse carro é completo, R$ 1.6. R$ 29.900. Para você, de caso, obter mais informações, o telefone está aparecendo um vídeo aí na foto de Brasalto para você, tá bom? Mas o celular que fala com você é o DDD 31? É 031-8845-7079. Ou 2109-3003. Ok, então, Wesley. Obrigado, bons negócios para você, tá? Igualmente. Boa tarde para você. Obrigado. TVK é um negócio para a gente, coisa séria. Próximas ofertas. Bom, pessoal, de volta com mais ofertas. Fala agora da Big Moto Suzuki com o Bruno. Boa tarde, Bruno. Tudo bem? Boa tarde, tudo jóia? Vamos lá, a primeira oferta, então? Vamos. A primeira de hoje é a que é a Bugma. Isso. Bugma 825, modelo já 2012, com precinho promocional também, tá? Você vai estar adquirindo essa motocicleta hoje com a parcelinha a partir de R$ 269,00. Ou seja, também, consórcio nacional Suzuki com a parcela de R$ 136,00 mensais. Ok, agora é R$ 150,00, é isso? Isso, último lançamento Suzuki que nós tivemos aí, a GSR 150, com precinho também, ótimo. Promoção de Natal aqui, parcelas a partir de R$ 279,00. Certo, estou sabendo que você tem uma carta na manga aí, melhor, duas cartas na manga. Duas cartas na manga. Começando, então, a primeira. Yes, fala a promoção que tem aí. Quem ainda não adquiriu sua motocicleta, está a promoção exclusiva para o Natal, tá? Na Big Moto Suzuki. Você vai estar adquirindo essa linda motocicleta com a parcelinha de R$ 213,00 mensais. Andar a pé agora é só para quem quer, Valclésio. Para quem agora quer conforto e quer pagar ainda uma parcelinha mais em conta, mais barato, vai estar conhecendo a Intruder. Zero de entrada, 48 parcelas fixas de R$ 199,00. Parcelinha do consórcio, R$ 126,00 mensais. Você quer mais? Então, você liga para cá agora. O telefone está aparecendo no seu vídeo e o celular que fala com você, Bruno. O DDD 31. O DDD 31, 8678-0604. Só lembrando, Valclésio, promoção exclusiva para a Big Moto Suzuki, válida somente até o Natal, tá? Não perca tempo. Então, ligue agora, tá bom? Obrigado, Bruno. Até mais, Valclésio. Sucesso para você. TVK é um negócio para a gente de coisa séria. Próximas ofertas. Quer proteger seu carro? A Asprotec possui planos que se encaixam no seu orçamento. Proteção total. Assistência 24 horas. Pensou proteção? Pensou Asprotec. 3279-0020. Governador Valadares. Start Golden. Oferecemos baterias para automóveis, motocicletas, alarmes, no-brakes, motos infantis e cadeiras de rodas. Baterias Start Golden. Escritório de vendas na Rua Juiz João Costa, número 3021. Vila Pretas. Telefone 3221-9890. Autoescola Fama. Aqui você se habilita nas categorias A, B, D e E. Em Valadares, três endereços. Também em Conselheiro Pena e Resplendor. Autoescola Fama. GV Autopeças. Tudo que você procura em peças e acessórios para o seu carro, você encontra aqui pelo menor preço da região. GV Autopeças. Rua 13 de maio, número 119, bairro São Paulo, em Valadares. Telefone 3277-8600. LJ Parabrisa. Ampla loja. Equipe altamente qualificada. Assistência em empresas frotistas e cargas. Credenciada com todas as seguradoras. Aceitamos todos os cartões em até três vezes. LJ Parabrisa Alto Vidros. Avenida Rio Bahia 947, Vila Isa, Valadares. Mega Feirão de Natal. Autoveg Multimarcas. Seminovos de todas as marcas com garantia. E preços jamais vistos na região. É pra limpar o pátio. São mais de 50 carros esperando por você. financiamento em até 60 meses. IPVA 2012 totalmente pago. É isso mesmo. IPVA 2012 de graça. E ainda, em qualquer serviço na oficina ou na compra de peças, você concorre a prêmios. Tem MP3 Player, pneus, calotas, alinhamento, balanceamento, tapetes e muito mais. E você ainda concorre a um carro zero quilômetro. na campanha de Natal da ASIC. Mega Feirão de Seminovos. Autoveg Multimarcas. Todos os dias até as oito da noite. Autoveg Multimarcas. Só quem é a maior pode fazer tanto por você. BR 120 na saída para BH em Goiães. Fone 3421 2000. Eu falo da Cherry, a sua concessionária, que é Parque Veículos. Tudo bem, Cacá? Tudo bem, Kennedy. Beleza, cara? Nós mostramos aqui ao longo da semana, né? Já três modelos. Nós temos mais um. Nós temos mais dois, né, Kennedy? É, mais dois, né? Porque é o Cielo Sedan, que não está aqui, né? Então, mais um. Porque a gente lança também, agora, dia 30, o novo modelo da Cherry. Ah, é? O que é agora? Chama S18. Ah, tem mais outro além desse? Tem outro modelo. Olha só. Já está no Brasil. Já está, inclusive, na carreta chegando para a gente aqui. A gente acredita que até no máximo, quinta ou sexta-feira, esse veículo já está aqui à disposição. A gente vai fazer um pequeno lançamento dele, que é um projeto extremamente, um desenho extremamente interessante. Aguarde. Mas agora nós vamos falar desse modelo aqui, que é o... O motor, esse a gente vai falar do Face. Do Face. É o carro hoje que está mais atrativo da nossa marca, né? Ele está com preço de promoção R$ 2.000 abaixo. E está R$ 29,990. R$ 29,990 para essa máquina. Quer ver só o que ele tem? A motorização é o quê? R$ 1.3. R$ 1.3. É o primeiro flex chinês do Brasil. Olha, é flex? Flex. E ele já vem de série equipado com ar-condicionado, direção, vitro, tráfego... Ar-condicionado, direção... A gente está até cansando de falar de tanto opcional que esse carro tem. ABS também? ABS. E bag também? Sensor de estacionamento. Olha só, rapaz. Nós esquecemos de falar e todos esses, excluindo o QQ, tem sensor de estacionamento. Olha só que legal, rapaz. E esse hoje está custando... R$ 29,990. R$ 29,990. É um veículo já com motorização flex 1.3. Rapaz, é muito bonito o carro e espaçoso, né, Cacá? É um mono volume, né? É um carro bem compacto. É um carro também ideal para urbano e para viagens. Então, o motor 1.3 é bem agradável, a direção é bem macia. Um carro, não vou falar que é feminino, porque o carro atende a todo mundo. A todo o público. Mas ele é um design muito interessante. Muito bem. Para você que quer obter informações desse carro, fazer um test drive, pode ligar para cá e pedir ou solicitar a visita de um representante até o seu endereço, levar o carro aí para você fazer um test drive. Exige um test drive. O test drive é que define o negócio. Antes de fazer qualquer negócio, faça um test drive. Tem que conhecer o carro. Andar no carro. O telefone, o código diário é 31... 3826. 2164. Ou pelo celular. O 33-8838-5174. Cacá, muito obrigado a você pelas suas informações. Muito obrigado pela visita. Bons negócios para você, tá certo? Muito obrigado. TV Car Negócio para a gente é coisa séria. Ótimo, boa tarde. Fica agora com o Balanço Geral. Beijo no coração e a paz do Senhor Jesus Cristo. Esteja com todos. E até a paz do Senhor Jesus Cristo. Tchau. Tchau.